Muito bem, sejam bem vindos novamente voltando aqui com o Bud já latindo e o pai da Ana aí, tá sem energia, e o pai da Ana pedindo socorro aí, olha só o negócio, o tanque aí da Juvandor que usou. Sim, beleza, o que é isso aqui? Lanternas, beleza, pegamos uma lanterna, até eu sei meu filho, eu sei que precisa de luz, eu acho que eu vou achar a luz aqui meu filho, ah ele tá com o negócio na mão, ah tá, entendeu, beleza, agora é só ligar aqui a luz e ver o estrago que aconteceu. Tá, legal. O que foi, Doutor? Nossa, tem um monte de gente gritando aqui. O que é isso, uma espada? Nossa, tá longe disso, uma bioneta alemã quebrada. Vamos lá. Ah, já entendi. Tá, tá certo. Tá lá. Beleza. Já consegui um negócio ali que... Que era o que o Doutor pediu. É uma mola, parece. Já vamos voltar lá. Opa. Não sei lá mesmo, no fundo, eles já estão correndo. Beleza, dá pra usar? Ah, moleque, agora sim, hein. Nossa, passando, não tô nem tomando conhecimento. Será que dá pra sair? É, tá bom, né, não vamos sair não, vai ficar perdendo tempo não. Não lembro muito desse lugar. Ah, beleza. Sai de qualquer jeito. Ah, tem que ir pra lá? Mas eu vi que eu deixei passar. Eu deixei passar, mas não vou deixar passar, né? Dito e feito. Tem um rato morto no espeto. Rato morto. Um rato morto não era lixo. Nossa. Especialmente um rato morto que podia ser assado para o jantar. Não se pode discutir com um homem faminto. Pois é. Mas eu não sei se eu comeria um rato, cara. Sinceramente. Tanto que doença que o bicho devia ter, não devia ser fácil, né? Vamos ver o que esse botão, essa alavanca faz, não é verdade? Ah, ela muda ali o negócio. Mas tá, o que que tem? Hum, tá. Então tá bom. Então, eu tenho que ir de qualquer jeito, eu tenho que ir no canhelo. Então tá bom. Vamos lá pegar. Tá aqui com o doutor. Com o professor, sei lá. A peça é o... Tá, tá bom. Então, eu tenho que fazer... Hum, deixa eu ver... Exatamente o que fazer é essa. Tá bom. E... Movimentar essa aqui. Será? Hum... Não, não é isso. Beleza, é isso aqui. Tá, é isso aqui. E agora, o senhor? Tá, mas e agora? É isso aí. Tá certo, não tá? Ah, tem que puxar a alavanca? Ah, maravilha. Aqui é a peça. Tá, é isso aí, moço. Ah, tá bom então. Essa daí, acho que vai ser fácil. Isso aqui já tá. Essa aqui também. E essa aqui também. Pronto. De boa essa. Beleza. Mais uma peça... Feita e tranquilamente. Ih, tá pronto? Já era, tá pronto. Vamos que vamos. Cadê o cano? Ah, tá pra lá. Já vai, senhor. Nossa, certinho, mano. Cê é louco. O cara manja muito. Vamos lá entrar aqui. Nossa. Agora eu quero ver, mano. Opa, e dá pra controlar... Tinha esquecido que dava pra controlar... Pra cima e pra baixo. Tô me sentindo nos primeiros Call of Duty agora. Será que... Ah, dá pra passar por isso, né? Pelo amor de Deus. Toma! Vamo lá, vamo lá. Toma, meu filho. Toma, tem uma mina ali no chão. Já destruí ela. Cara, se pudesse... Oh, mano. Caramba, vou ter que dar uma rézinha aqui. Dá uma rézinha, meu filho. Nossa, não dá. Ah, lógico que dava pra destruir, meu. Ah, que ideia de que não dá. Vamo lá. Aí, ó. Lógico que dá pra destruir, meu. Passa por cima do bagulho. Aqui vai ter já um... Um maluquete ali em cima. Já era. Se pudesse jogar o jogo inteiro com esse... Com esse tanque ia ser da hora, cara. Lembro das faces do Call of Duty que... Usava tanque. Dos antigos Call of Duty, né? Que hoje esses... De agora não são baseados nas... Guerras, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas os antigos eram da hora. Tinha a fase que você só usava tanque, cara. Era muito louco, cara. Nossa, enchei eu peguei. Enchei um pouquinho mais pra trás. Mais um pouco. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 que eu vou acertar. Tá lá. Nossa, eu não tô entendendo porque o bug tá pra fora do canhão, cara. Eu devia estar dentro, cara. Seis chances dos meninos. Ah, tá certo. Espero que esses tiros, por de perto, eles não estejam, estejam, chegando, né? No meu tanque, é... Dando dano no meu tanque. Olha só, cara, essa parte que da hora. Vamos ver. Terra de ninguém. E aqui em cima tem veículos blindados. Nossa, o tamanho dos veículos. Que veículo feio. Que escarro feio. A barragem foi inventada durante a guerra para tentar quebrar as linhas inimigas. Daí aparecem os primeiros protótipos de veículos blindados. Os generais perceberam que os veículos com rodas não eram efetivos e meias trincheiras. Assim, os engenheiros trabalharam em protótipos para superar o problema. E as lagartas se provaram a solução perfeita. Isso aí, então bora. Os tiraram, né? As rodas para pôr essas esteiras. Até agora está tudo ok. Eu estou passando por cima de tudo aqui. Não estou tomando conhecimento de nada. Até as árvores vairam por conta disso. Já estou chegando em território francês aqui. Onde o futebol freddy foi dado um herói de convivência das forças francesas francesas. Emile escreveu a Ana para permitir que ela se conheça que seu pai estava livre e fora de forma de maldade. O freddy e o freddy, porém, a reunião de freddy e o freddy, porém, serão corta de vida. Wow. May 14, 1916. O freddy foi enviado para a Somme. O freddy foi enviado para a Somme, enquanto o freddy foi cortado perto de uma pequena cidade no topo de uma hill. O freddy foi enviado para a Somme. O freddy foi enviado para a Somme. Este é o que o conflito havia mudado na terra. Pouco em suas trancas, os dois campos abriam tonelos e galerias. A guerra na terra se começou. E é isso aí. Este foi mais um episódio da nossa série do Violet Hearts. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu gostei se você gostou. Deixe um comentário se você tiver um para fazer. Se inscreva no canal para receber todas as novidades aí. Todos os vídeos que vêm vão aparecer. E também curta a nossa página no Facebook. Compartilhe. Também. E espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Tchau.